Sustos de moto 187 Salve pessoal, beleza? Salve Edu Para você que reclama comigo que não está recebendo notificações Salve Edu, de novo? Para você que reclama comigo que não está recebendo notificações aqui do Youtube Dá uma conferidinha na inscrição aqui para ver se você continua inscrito E deixa um likezão para dar uma fortalecida, tá bom? Um bom vídeo para você e um abraço Porque vocês odeiam susto? Ué, você gosta de tomar susto? Eu não gosto de tomar susto Ai, quando eu derrubi meu celular Aí, ó, está vendo? Estou meio susto, não gostei não Nossa Algo Eu acho moto azul muito bonito Olha, ele estava devagar, vai Ele deu seta e ele estava devagar Você, ó, eu vou ser, eu vou ser, eu vou ser esse cara Ó Deu seta e está devagar, você que está rápido É foda, né? É foda O que? Então faz isso, pô Ué Caralho, sério? Mano, eu juro, eu estou tentando entender o outro lado Às vezes Eu entendo o lado do carro Só porque eu tenho cara de carro Mas não tenho cara de moto Então eu não sei se aconteceu alguma coisa Que eu não tenho ideia Mas é que, mano Pareceu que o cara virou tão devagar, mano Ele deu seta e entrou muito devagar Aí, aí, aí Filha da puta mesmo Não tenho o que fazer Aí, ó Previni o acidente Porque eu pausei De nada CET e Conselho de Trânsito aí Do Brasil Se não fosse eu aqui, ó A quantidade de acidente que tinha Somente o pedal foi danificado Era o primeiro vídeo dele Aí, ó Conteudinho pro X-Racing Vambora Cara, ele tá Tá Beleza Ok Achei que era ele Que porra é essa? Ué, porra Carreta, mano Caralho 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 Tirou a carreta da vaga, mano Você é louco? Tá maluco? Foi reta Caralho Mano, caralho Nossa senhora É Se você Se você quer ir pra direita Você não tem que tá na faixa da esquerda O Toca sinalizou a manobra O motorista não Além de tá na faixa errada Exatamente Se ele quer ir pra direita Olha da onde esse filho da puta saiu Vai entrar aqui Desgraça McDonald's 24 horas Parou vermelho Trânsito pra caralho São Paulo Seta depois que vira O carro todo fodido Remendado com fita de durex Desgraça Ai, ai, ai São Paulo São Paulo São Paulo Tá ali que era São Paulo? O cara colou o carro inteiro com o durepo Mano Que isso? Que isso, Tiringa? Nossa Oi Ai, o que brigaram pelos nove Seja bem-vindo mais uma vez Como é que você tá? Coisas em geral Qual o nome do canal de motovlog? De longe o motovlog já avistou uma pipa Caindo na movimentada Avenida Sapopemba Tem pipa, tem criança atrás Pode olhar E eu andando Olhando pro céu Olhando pro céu E andando no meio da rua Observe Observe Olha lá Ainda bem que eu vi, hein Ainda bem que eu vi que você tava sem a anteninha aí Tá na mão Tá na mão Manda a busca Manda a busca Manda a busca Tá na mão Essa anteninha aqui é importante pra carai, mano É feio Muito Mas é muito importante, mano Só pra ver se você tá esperto, Lu Só pra ver se você tá ligeiro Testou reflexo e vazou Por que a anteninha é importante? Porque Para pra pensar Se você tá dentro de um carro E você passa numa Se você passa em alta velocidade E tem uma linha de pipa Não vai fazer nada Vai bater no teu carro E arrebentar, provavelmente Se você tá de moto Se você não tiver antena Se você não tiver antena Você não tem nada que te protege Se ela bater aqui Ela vai subir Vai no seu pescoço A maioria de linha de pipa Tem serol Então Tem essa anteninha Porque se vier A linha de pipa E você estiver rápido Vai bater na anteninha E ficar preso ali Não vai vir na sua direção Além de cortar a linha de pipa Tu não vai ter a chance De morrer Sem querer, né? E é muito comum Um acidente com serol Em moto Porque O motoqueiro Não consegue enxergar Nem fudendo A tereira Tu é bonito Nossa Brunho e Brunho Bom, hein? Obrigado pelos quatro Vamos junto Ah, caiu do caminhão Um tecido Sei lá Um pano Alguma pessoa Puxa Pra atravessar fora Da faixa de pedestres E de olhos fechados Tem seus riscos É Tem, tem, tem Nossa Nossa, nossa Nossa, bangou aqui O retrovisor Ô, louco Parece que é essa, mano Olha que imagem bonita Nossa, olha esse céu Parece tudo mentira A gente é a primeira pessoa Ela está Oh, beleza 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 Caralho Revoltou 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 Tá louco Ô louco Ué Você ganhou o carro, pega pra você Não é isso? Ué Ah Puta merda, é foda Ah, é foda, é foda Desespero, mano, você é louco Ah, melô, podia ter pegado o carro Ué O cara atravessa Fora da faixa E ele que pede desculpa Que brisa é essa? Oxi, foi mal, foi mal Parece que te atropelei porque você fez merda Ai Nossa senhora E aqui tem faixa, tá? Ó Vai, hein Que diabo, uma puta Tá um pessoal, tá uma panela Tá louco, cada vez É É, se você foi pelo lado Você não sabia que tava passando um cara Um senhorzinho lá Tá bom, pelo menos reconheceu, né? Tá bom, menos mal Guixi, obrigado pelos 22 Tamo... Caralho, passou uma mulher na tela aqui Caralho, que susto Caralho Caralho Tranquilo Ué, onde esse cara vai? Olha, que rolê esse cruzamento, hein, mano Cara, o motorista provavelmente tava olhando pro lado contrário e considerou que a moto já tinha ido Mano, tem 98% de certeza que é isso Olhou pro outro lado achando que os... pra ver se já tinha acabado os carros Achou que o motorista já tinha ido Quando olhou de volta Tava embaixo da roda dele Olha o soco, sincero Olha o soco sincero no capô Olha lá Falei? Exatamente Caralho É aqui É CT, né, mano? Não tem como é que a menos 100 bits tem simbio Olha o barão Oi, o farol lá Prefeitura de Manaus Preciso fazer um xixi Nossa, a imagem Nossa, mas chato O que que aconteceu com essa filmagem? Nossa senhora Vai, bobo É, é Ganhou salve quando foi o primeiro a comentar um dia? Foi Mano, mas tem uns caras que eu acho que eles tem cadeira cativa Mano, louco Tem uns caras que eu acho que eles tem cadeira cativa Que eles sempre recebem salve Mano, deve ser que eles comevam assim Oi, baby Ai, nossa senhora Quê? 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 Por que que ele tá falando russo? Nossa, que BO, mano Que BO Ai, que BO O cara falou russo do nada Entendi nada Fiquei nervoso Que BO